Música 19 de fevereiro de 1972 foi a data da pré-estreia das cores na telinha do brasileiro, 40 dias antes da oficialização. A tradicional festa da uva de Castilho do Sul serviu de cenário para o teste final. A TV Difusora, canal 10 de Porto Alegre, liderou essa transmissão para todo o país com o apoio da TV Rio. De casa, só 500 famílias no Brasil puderam ver as cores dos carros alegóricos, dos trajes típicos e das bandeiras. As TVs coloridas só chegariam às lojas naquela semana. Os mais ansiosos tinham que trazer um aparelho do exterior. Música O presidente da república, Garrastazu Médici, aplaudiu o desfile. O ministro das comunicações, Higino Corsetti, conferiu tudo de perto no monitor especial. O apresentador, Blota Júnior, participou da cobertura do evento ao lado de Luiz Mendes e Heron Domingues. Entre as estrelas convidadas, Tônia Carreiro. Ao fundo, Francisco Coco com sua então esposa. A direita, o saudoso Geraldo Del Rey, aguarda sua vez de discursar ao lado de Luiz Mendes. Aqui, Zô Soares cumprimenta o presidente. Dentro de um ônibus equipado com monitores de TV, os técnicos avaliavam cada imagem. É, por pouco as cores não ofuscaram a rainha da festa da uva. Música